Fala aí galera que vai lá estar aqui em mais um vídeo que eu sou com o Legueta E aí galera vamos começar aqui e vamos lá no Minecraft Quem tá gostando já dá o gostei, dá o seu like, se inscreva no canal e as redes sociais e as redes sociais já estão jogando galera em breve Vambora Aqui, vamos lá pro nosso Lembra, galera no segundo episódio de Survival Eu mostrei o Tufi Tufi Ai Tufi 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 Ih tá bravo Tufi Tufi Vambora Galera nesse vídeo Dá pra passar aqui não? Dá Empurra aqui vai Dá não Ih galera Cuidado Tá Tufi Como é que eu vou passar aqui? Eu consegui uma puxa O que velho? Ó, 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 ó Pronto Tufi 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 Tu tá aqui Saiu agora Agora ele tá de novo Gente, não, vai ser só sozinho Tu deve ter bugado Galera, vamos lá Galera Galera, eu fiz esse turno aqui, né? Não é erro nenhum Mas eu espero Tufi 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 Eu tô aqui em cima da minha mão, eu tô se batendo Matar eu te mato Eu vou soltar ele aqui Solta Aí tu mandou soltar Não, aí aperta de novo Que porra Peguei as coisas, vamos Onde ele tá O vídeo não falou palavrão Vocês ouviram errado Você quer ouvir? Fala sua boca Fala sua boca Fala sua boca Olha a boca do meu canal Não tem jeito de fazer nada Tô nem aí Olha o cara fica o dia todo Mexendo só que fazer vídeo Chega no vídeo Certo, eu quero me fazer uma coisa Vá em mim Fala sua boca Eu me vou fazer Fala sua boca Fala meu Fala sua boca Fala sua boca Tá querendo Fala sua boca Fala sua boca Fala sua boca E aí E aí E aí O que é que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? É daqui para mim. O que vai dar? 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 Cadê? 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 Qual é a dança deles? Eles estão indo à frente. Estão dançando, né? Cadê? Ele aqui, ó, cadáver. Cachorrinho. Qual o cachorrinho? Ah, não. Cadê? Cadê ele? Cadê? Tem que ir lá, mãe. Você vê um cachorro. Olha aqui. Eu tomei ele uma vez e não deu. Agora ele pode ser mais um. Ah, o bicho para quieto. Vai atrás, ó. Não! É muito burro. O cachorro está atacando. Eu vou deixar ele lá dentro da casa. Ai, o bicho dá uma lavada para o meu aluno. Vai, tá? Não, mãe. Ele entra aqui. Cadê? Entra! Ele é. Ai, não. Cadê o outro? O cachorro? O teu assapado. Deu uma lavada no teu cachorro. Para, velho. Lá que você está dado. O bicho não para de me bater. Estou nem aí. Que cara. Deixa eu... O outro chegou aí. Cadê? Senta. Pronto, sentou. Vem, entra, Loco. Vem. Deixa ele aqui. Deixa eu te matar. Já tem a porta já. Ah, Loco. Está difícil? É que cada hora... Vou te ajudar. Minha vida, minha vida enche. Ai, ai, ai. Olha, ajuda aí a me matar. Assim não, né? Estou quebrando as coisas. Estou calmo. Mas eu tenho mais os que me dão. Tem não. Pega aí. Ah, não. Preciso de um osso. Pega. Procura o esqueleto aí. Está ligado os osso? Nenhum. Tu passou todo? Peguei dois. Os dois não deu. Um eu tentei fazer, mas eu bati. Na ideia é sumir. Vou guardar minhas coisas aqui. Vou atrás do esquerdo. Do esquerdo. Se esse cachorro está aí... Bora nós dois. Traga para o baú. Você colocou o bicho? Botei. Tem já pouco. Você está aí dentro? Sei lá. Ué, tu botas lá no baú. Não, mas eu saí. Dá para ver o outro? Espera. Tu tem espada? Tem muita comida. Levo. Você está aí dentro? Tá. Pega espada aí. Tem uma de madeira. Pega espada aí. Pega espada aí. Vamos mostrar o esqueleto. Um, dois, dois. Vamos. Motei. Vamos lá, galera. Galera, a gente faz outra coisa diferente. Não é, galera? Mas, né? No terceiro ou quarto vídeo, galera. Vamos apresentar tudo, galera. Eu vou marcar aqui o chão. É para lá. O chão sumiu. Oxe, o Enderman. Ele sumiu. Por causa da água. Cadê tu, Renan? Foi para trás. Não. Tem bicho aqui perto. Não, de que está. Entra um buraco. Procura aqui perto. Cadê o lugar? Vou lá, vou para lá. Estou vendo o arulio. Estou vendo o arulio. Cadê tu? Arulio. Arulio. Vai, fica curiosa, vai, Valeria. Porque eu não gosto dele. O vídeo está vendo aqui, galera. O vídeo tem 20 horas. É porque, galera, não passa nada 20 horas. O que é porcaria que passa é carrocero. Então, aí, deixa o canal passando junto. O melhor para que eu não espelho até o Chaves. Não, só o Chaves. Só o Chaves. Só o Chaves é melhor, não é não? Não. Não, não é. O que é o Chaves é o chaves aqui. Do céu 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 céu. Eu tenho um buraco nesse lugar. Não, 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 não. Vamos terminar esse vídeo aqui. Vamos matar esse creep aqui. Vamos terminar esse vídeo aqui, galera. Não, não, não. Vamos encerrar. Parar aqui. Vamos buscar um esqueleto. Não, não, Vitor. Chega aqui, Vitinho. galera temos um rápido corte aqui para já chegar na nossa casa se eu gostei se inscreva no canal e vamos continuar galera e vamos lá em busca do esqueleto galera vamos lá galera vamos ver se a gente consegue achar com amanhecendo lá atrás lá vambora falou fui atari games tchau fui se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e aí e aí e aí e aí e aí